Olá pessoal, aqui é a Inara e o vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês gostam bastante, que é um vídeo com dicas de organização. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns itens, alguns produtos organizadores ou que eu uso com a função de organizar, apesar de não serem produtos organizadores. São produtos muito baratos, são produtos que eu comprei nessas lojinhas de 1,99 e que servem muito bem pra organizar os espaços, pra organizar os ambientes, pra organizar aquela gaveta que tá bagunçada. Espero muito que vocês gostem, se vocês gostam de vídeos desse tipo, querem que eu grave mais vezes, já deixa o joinha pra mim aí embaixo, se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações, porque agora é durante o mês de março, a gente tá vendo vídeo novo todos os dias. Então se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E agora sim, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui em casa, algumas coisas novas que eu comprei também e que ainda não abri, mas vou mostrar pra vocês também, vou contar como eu gosto de usar esses produtos na organização, o que é que eu organizo com eles. E é isso, vamos lá então! Bom, eu vou começar mostrando pra vocês os produtos, e eu vou deixar aqui na tela pra vocês os valores, de quanto eu paguei em cada coisa, pra vocês terem uma noção também. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu comprei recentemente e ainda nem abri, mas eu precisava muito pra organizar aqui o meu home office, o meu escritório, eram essas divisórias de gaveta aqui, ela é bem grandona, são 5 peças, na verdade eu acho que eu nem vou usar tudo isso, porque eu quero organizar minha gaveta aqui da escrivaninha, e eu achei super legal, super interessante essas divisórias aqui, comprei na lojinha de R$1,99, essa aqui inclusive eu lembro o preço, foi R$10,00, então eu achei que valeu super a pena, e eu acho um produto super legal pra organizar diversos tipos de lugares, desde a gaveta do banheiro, se você quer separar os produtos ali também, a minha gaveta do meu banheiro, ela já veio com as divisórias, o que facilita muito a organização, eu gosto bastante, mas se não vier, fica aqui a dica, você pode comprar um desses organizadores aqui, na lojinha de R$1,99, usar pra isso, também pra organizar gaveta de calcinha, gaveta de pijama, no banheiro também, então dá pra usar de muitas maneiras, eu acho super legal ter um produtinho desse em casa. O próximo produto que eu comprei na lojinha de R$1,99 também, foi essa caixinha aqui, que na verdade a gente conhece como caixinha de pesca, né, e você encontra na lojinha de R$1,99 também, é super baratinho, tem de vários tamanhos, eu comprei essa menorzinha aqui, porque eu quero usar pra organizar algumas coisas de DIY que eu tenho, pedrarias, sabe, pedrinhas, fitinhas também, que acabam ficando espalhadas ali naquele meu armário de produtos, de coisinhas de DIY, eu já gravei um vídeo pra vocês sobre ele, mostrando como ele é, o que que eu tenho, eu vou deixar linkado em cima pra vocês verem, se vocês não assistiram ainda, mas eu comprei pra isso, mas serve pra muitas outras coisas, né, além de caixinha de pesca, ou pra organizar coisinhas de faça você mesma, coisas manuais que você faz, dá pra colocar brinco também, dá pra organizar pulseira, anel, então é bem versátil também, vale muito a pena ter um desse também em casa, eu gostei bastante. A próxima coisa que eu comprei na lojinha de R$1,99, que na verdade não é um produto organizador, mas que eu acabo usando com essa função, é essa vasilha aqui de plástico, aqui eu uso essa vasilhinha de plástico aqui transparente, pra organizar minha geladeira, ficam com todas as frutas, assim, que a gente tem que consumir logo dentro da geladeira, e sério, facilita muito a organização, deixa tudo organizadinho dentro da geladeira, então é bem legal, paguei super baratinho também, e acabo funcionando como uma bandejinha também, e é uma coisa que você pode usar de muitas maneiras também, não só pra organizar a geladeira, mas qualquer coisa, desde material de escritório, você pode organizar brinquedos também, e é legal porque ela é de plástico, então você consegue visualizar o que tem aqui dentro, então facilita bastante também, então dá pra usar de muitas maneiras, é outro produtinho assim, que eu acho que facilita bastante a organização da casa, e é super barato também. Essa daqui também é uma bandejinha, essa daqui já tem um formato de bandeja mesmo, ela é de plástico, então foi super baratinha também, eu uso pra organizar a geladeira, eu tenho várias dessa, então uso pra organizar a geladeira, uso pra organizar os armários da cozinha também, uma delas eu deixo como um golosema, tipo bolacha, eu também uso pra guardar pacotinhos que estão abertos, sabe, só com um grampinho, então fica tudo aqui também, acho que ajuda bastante a organizar. Dentro da geladeira eu uso como uma bandejinha de café da manhã, então eu deixo danone, manteiga, requeijão, essas coisas assim, de café da manhã mesmo, e ajuda também a organizar a geladeira, mas dá pra usar de várias maneiras também, eu gosto da ideia de usar na cozinha, então eu já comprei branquinha assim, pra padronizar tudo, eu tenho quatro dessas, então eu já comprei todas iguais, eu acho que é bem legal também, porque você consegue padronizar, né, a organização, então é outro produto que eu acho que vale super a pena, tem em casa também, também de lojinha de R$1,99. O próximo produto que eu acho super legal, que você encontra em lojinha de R$1,99 também, são esses ganchinhos aqui de pendurar, você coloca dois preguinhos aqui, e pendura na parede, aí você pode organizar várias coisas aqui, desde toalha, paninho, guardanapo na cozinha também, pano de limpeza, acho super prático, acho que ajuda muito também, eu vou usar na minha lavanderia, eu quero fazer um cantinho assim, pra colocar vassoura, pra colocar rodo, pra colocar pano de limpeza também, então eu vou usar pra isso, acho super legal também, dá pra organizar de várias maneiras, como eu disse pra vocês. O próximo item de R$1,99, que eu tenho aqui em casa também, é esse potinho aqui, ele é de plástico também, e a gente usa aqui em casa, pra colocar as cápsulas de café, e ajuda muito, sério, fica bonito na decoração, e serve pra organizar também, então a gente coloca as cápsulas da Doce Gusto aqui, e deixa tudo organizadinho, então eu gosto bastante, mas dá pra usar pra organizar várias outras coisas, dá pra organizar potinhos de bolacha, que estão abertos, dá pra colocar chocolate, bala, então dá pra guardar muita coisa aqui dentro, dá pra usar inclusive de outras maneiras, que não sejam na cozinha também, então achei super legal também, foi super baratinho também. Eu uso essa caixinha aqui, que eu também comprei numa lojinha de R$1,99, ela é bem bonita, eu deixo lá na minha sala, exposta assim, e coloco os álbuns de fotografia, aqui dentro, alguns, não são todos, a maioria fica numa gaveta, e eu gosto bastante, mas é uma cesta que dá pra usar de várias maneiras, né, aqui em casa, eu uso pra colocar as fotografias, mas você pode organizar material de escritório, você pode organizar os seus produtos da sua penteadeira, colocar paleta de maquiagem, se você não tem uma gaveta específica pra isso, então, muitas maneiras também de usar na organização da sua casa, e você consegue deixar exposta, então, acho que fica super legal também na organização, e também na decoração da casa. Eu também tenho essas outras duas cestinhas aqui, essa menorzinha azul, e essa amarelinha, essas duas cestinhas eu uso na lavanderia, eu tô usando essas bandejinhas aqui, pra organizar os produtos de limpeza, eu acho que facilita bastante, deixa tudo organizadinho também, eu gravei um vídeo com ideias de como organizar produtos de limpeza, vou deixar a linkada em cima pra vocês também, se vocês não assistiram ainda, mas serve muito pra isso também, e é legal que tem de vários tamanhos, então você consegue comprar aquela que vai melhor auxiliar você na organização, então, acho super legal também. Além dessas duas bandejinhas, eu comprei também esse potinho aqui, que também é de plástico, esses potinhos também você encontra fácil em lojinhas de R$99, e o legal é que dá pra organizar, por exemplo, pincel de maquiagem, dá pra organizar lápis, caneta, dá pra colocar em cima da mesinha de estudo das crianças também, porque ele é de plástico, então não quebra, então é bem legal esse produtinho aqui também. E por último, uma coisa que eu encontrei esses dias também na loja de R$99, que eu acho que nem tinha mostrado pra vocês ainda, eu acho que é super legal pra usar na organização também, além de um vaso de flor, né, e além dessa ideia do vaso de flor, dá pra organizar, por exemplo, eu acho que fica super legal, escova de cabelo, secador, chapinha, sabe, colocar aqui dentro e deixar em cima da penteadeira, fica bem legal e ajuda a organizar se você não tem uma gaveta, aqui a minha gaveta da penteadeira é bem pequenininha também, então não cabe muita coisa, então eu acho super legal esses vasinhos assim. É mais um produtinho que eu comprei na loja de R$1,99, inclusive tá até com preço aqui, esse aqui foi um pouco mais caro, eu paguei R$14, mas achei super bonito também. Então é isso, pessoal, esses são os produtos organizadores, os itens de organização que eu uso aqui na minha casa, que eu comprei na loja de R$1,99, vocês encontram fácil na cidade de vocês também, e que vão ajudar a colocar ordem na casa, deixar a casa mais organizada. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu joinha pra mim, pra eu saber que você gostou, e aí eu gravo um outro vídeo sobre isso, se vocês quiserem também. Se inscreve no canal também, se você estiver chegando por aqui agora. Me acompanha nas redes sociais também, eu sou casinha arrumada em todas elas. E é isso, um super beijo pra você, e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho